Fala aí galerinha do canal, beleza? Bem-vindo gente para mais um vídeo. E vambora lá galera, esse aqui vai ser o terceiro, tá? E o último vídeo que eu vou estar fazendo do tratamento do nosso colheiro mistério, beleza? Hoje nós vamos entrar, é o terceiro vídeo, mas é o quarto dia de tratamento, beleza? Olha, já tá ali tomando o remedinho dele, isso é muito bom, deixa eu ver se a câmera pega de bebê no remédio aqui. O que eu quero mostrar para vocês rapaziada, vambora lá, antes de começar o vídeo, já deixa o seu like, tá? Confere se sua inscrição está ativa no canal, beleza? Então eu tô fazendo esse terceiro vídeo, tá rapaziada? É o quarto dia de tratamento, vocês estão vendo que ele já se movimenta muito mais, tá vendo? Já está se movimentando mais de um lado para o outro, beleza? O coxidex da Aron reagiu muito bem no organismo dele, tá? E eu quero mostrar para vocês aqui, lembra do detalhe que eu falei no último vídeo sobre as fezes? Então eu já comecei a me animar, tá rapaziada? Então é... Vocês não têm... Sabe que hora que eu tô gravando esse vídeo, galera? São uma hora da manhã, acabei de chegar do trabalho, tá? E peguei ele só para poder mostrar esse para vocês. Vocês estão vendo aqui, ó? Aqui as fezes melhorando de ontem para hoje, tá? Vocês estão vendo que ela já está bem? Olha só como é que ela já está saindo agora. E hoje, olha como é que ela já está. Deixa eu tentar pegar aqui, ó, porque a menina se ela vai focar bem. Vocês estão vendo que agora já tem mais massa de alimentos, tá bem mais estruturada, tá vendo? Tá vendo, ó? Cessou a diarreia. Deixa eu... Ah, distanciando assim fica melhor. Já cessou a diarreia, vocês estão vendo aqui? Eu tô tentando segurar a câmera e apontar ao mesmo tempo, tá vendo? Já está ficando mais consistente, beleza? Ou seja, o passarinho já voltou a se alimentar, tá? Já tomou consistência, tá melhorando a cor, tá? O colherinho pardo tá ouvindo minha voz, já tá dando os cantinhos dele lá dentro, vocês devem ter ouvido aí no fundo agora. Tá vendo aqui? Então, rapaziada, esse é o terceiro e último vídeo que eu faço, tá? Sobre o tratamento que a gente precisou fazer no colher o mistério. O coxidose, ele tem esse efeito muito... O coxidose, perdão. É o horário, né, rapaziada? O coxidose, ele tem esse efeito rápido, tá? Ele levanta a moral da ave. No mistério, passou muito mais rápido, por quê? Porque eu identifiquei no início, quando eu estava se iniciando, antes do passarinho chegar, ficar muito mal, eu já comecei o tratamento. Então, assim, o efeito foi muito mais rápido, tá? A gente já correu atrás, você viu que as fezes já melhorou, beleza? Então, o que eu vou fazer agora? Adriano, já tratou? Ele tem mais, pelo menos, eu devo fazer ainda mais dois dias, tá? Pra poder o efeito do remédio continuar bem. Então, ainda vou fazer mais dois dias. Nos últimos vídeos, eu acabei não falando, né? Então, pra um bebedouro desse aqui, rapaziada, esse aqui é um bebedouro de 100ml, tá? Eu coloquei 70ml de água e o comprimido, você abre ele, tá? Coloca o pozinho, mexe, mexe, mexe bem, beleza? Mexe bem e deixa na garola por 24 horas, tá? E troca todos os dias, vai trocando todos os dias, beleza? Então, não vou precisar chegar ao sétimo dia, tá? Vamos ser cinco dias e eu vou estar avaliando, beleza? Mas vocês já viram a mudança no mistério, né? E agora? A rapaziada vai me perguntar, né? Vai comentar no vídeo. Adriano, e agora? Então, eu vou dar pelo menos aí dez dias de descanso pra ele, tá, rapaziada? Dez dias de descanso. Esses quatro dias que ele tá tomando remédio, eu não coloquei banheirinha pra ele tomar banho, tá? Após o quinto dia do tratamento, aí eu volto a colocar a banheira pra ele tomar banho, beleza? Então, vocês estão vendo como é que ele já tá bem mais ativo, né? Já tá bem mais animado, vocês estão vendo? Quem dera que fosse ele que tivesse cantado, né? Quem cantou foi o treme-terra. O que acontece? São uma hora da manhã, mas por que ele deu esse canto? Ele ouviu minha voz, tá? Quando eu falo com vocês aquele esquema de você pegar o coleiro, mexer na gaiola só pra tratar, dar tudo que ele gosta naquele momento, tá? O coleiro, ele associa você como tratador e a sua imagem é boa pra ele. Então, quando ele ouve a sua voz, mesmo que ele esteja no escuro, lá do outro lado, tá? Quando ele ouve a sua voz, ele dá um sinal. Por quê? Ele fica na expectativa de que eu vou ali pegar a gaiola, vou colocar ali a semente que ele gosta, botar uma sementeirazinha, um gilom, um pepino. Então, ele dá esse sinal, né? De que, ah, eu tô aqui. Ele começa a fazer aquela bagunça dele. Por quê? Ele sabe que toda vez que eu tô próximo da gaiola, é o momento que eu vou dar tudo que ele gosta. Por isso, quando eu falo pra rapaziada, galera, o coleiro tem que ser tratado, muito bem tratado, tá? Tem que ser diagnosticado. O que eu gostei do mistério foi o seguinte. Provavelmente, se ele não tivesse vindo pra mim nesse momento, ele teria adoecido na casa do rapaz. De repente, o rapaz não teria essa ação rápida e provavelmente teria perdido a ave. Então, acabou que ele veio pra minha mão no momento certo, né? Então, agora, tomando mais um pouquinho do remédio, vocês estão vendo? Isso é muito bom. Ele viu que isso aqui fez bem pra ele. Então, por isso que ele toma do remédio sem problema nenhum. Então, galera, agora eu vou dar 10 dias de descanso pra ele, tá, rapaziada? E após esses 10 dias de descanso, aí a gente volta com força total pra descobrir aí qual é o canto do coleiro mistério. Ainda é um mistério pra gente, tá? Então, continua aqueles manejos, tá? A gente coloca ali todos os dias pra tomar ali o banho de sol dele no quintal de casa. Arruma um bom prego, onde ele consiga visualizar toda a luz do dia, beleza? Na parte da tarde eu vou lá, aguardo, entenderam? A gente vai fazendo isso. Dias frios, a gente evita estar colocando os coleiros pra fora, tá? Colocando uns ricos que estão mais quentes. Coleiros que tem alguns inscritos me perguntando, Adriano, meu coleiro saiu de muda, mas não quer cantar. Gente, não significa, tá? Se você fez todo aquele trato lá que eu já mostrei, sem ficar inventando alimentação, tá? O seu coleiro vai voltar no momento dele, tá? Tem coleiros que não aceitam, não tem muita aceitação do frio, tá? E eles realmente não abrem canto, tá? O treme-terre ele canta um pouco mais, é um coleiro mais fácil de se mexer. É um coleiro que tem um pouco mais de fibra, né? Então, por isso que ele, mesmo sendo pouco mexido, ele ainda abre canto. Então, mistério, rapaziada, o mistério vai abrir canto no momento certo, tá? No tempo dele. Eu não vou ficar pegando mistério, levando todo dia pra rua, todo dia pra mato, ficar botando piada de fêmea, ficar botando canto de outro coleiro pra abrir canto no coleiro forçado, não. Ele vai abrir no momento dele, no momento certinho, tá? O que eu vou fazer é dar condições, tá? Já tratei ele, veio doente pra cá, já tratamos. Então, a saúde dele já está se restabelecendo. Vamos focar na alimentação, beleza? Meus cuidados, vamos deixar ele formar o prego dele, tá? Se ele ficar, foi como eu falei, se ele ficar retraído por conta do treme-terre, que canta um pouco mais na parte da manhã, eu trato o treme-terre na casa da minha sogra e trato ele aqui. Ou trato ele na casa da minha sogra e deixo o treme-terre aqui, tá? Minha sogra mora perto. Então, eu tenho essa facilidade. Posso deixar o treme-terre na minha varanda ou deixar um mistério, ou passar um pra lá e deixar um aqui, tá? Eu ainda não conheço os dois coleiros. O mistério já... O treme-terre já está aí um pouco mais de tempo, né? Já tem três meses aí comigo. Então, eu já conheço mais algumas coisas dele. Sei que ele é um coleiro cismado. Então, aos pouquinhos, a gente vai conhecendo isso da ave, tá? Então, galera, o vídeo de hoje é para mostrar, tá? Que está se recuperando bem, tá? Vocês estão vendo aqui, ó? Que eu falo para vocês, ó. Olha a diferença daquela diarreia forte que ele estava, né? E para agora. Já está chegando... Aqui já está praticamente 90% do ideal, tá? Ainda tem que corrigir mais um pouquinho essa massa aqui. E já está 90% do ideal. Então, rapaziada. Deixa eu botar esse serviço para dormir. São uma hora da manhã. Beleza? Quero mandar um grande abraço para o meu amigo Wagner dos Coleiros. Wagner, a gente tem se falado pouco, né? Mas estou na correria. Trabalho, trabalho, trabalho. Você também. Então, a gente está se falando um pouco. Quero mandar... Quero dar os parabéns, né? A esse trabalho que vai ser feito com o Mano Tom e o Devani. Cara, vai ser 10. Vai ser muito maneiro assistir os dois juntos. Fazer a live desses dois aí. Vai derrubar o YouTube, né? Vai cair. Porque vai ser picos aí simultâneos. Então, quero parabenizar os dois, tá? Por estar fazendo esse trabalho junto, né? Deixa eu guardar aqui a galera que não é hora de passarinho estar cantando. É hora de todo mundo estar dormindo. Mas eu não vou ter tempo de gravar no final de semana. A partir de amanhã. Galera sabe que o sexto sábado e domingo eu tenho dobrado direto na empresa, né? A mais com esse final de semana aí, dia dos namorados, aí que é mais corrido ainda o nosso trabalho. Então, gente. Quero agradecer a todos que acompanharam esses três vídeos, tá? Que eu postei aqui no canal sobre o tratamento. Foi aquilo que eu falei. Eu não ia falar sobre coxidiose, o que que é, o que pode acontecer. Mas não. Eu tô mostrando aqui uma ave doente que eu precisei fazer um tratamento. E tô mostrando com o passar do tempo, né? Eu vou mostrando o resultado. Que nas fezes elas vão me mostrando quando é que o passarinho já está melhor. Então, galerinha. Forte abraço. Tá? Eu vou deixar aqui pra você, ó. Além dos cards que vocês viram passando ao longo desse vídeo. Vai aparecer aqui. Já deve estar aparecendo pra vocês aqui a tela final, tá? Sempre tem um vídeo ali. De repente você não conheça esse vídeo. Então, clica ali, tá? Pra você estar conhecendo um pouco mais do meu trabalho, né? E tendo um pouco mais de informação. Porque toda informação válida, toda informação positiva é bom, né? Tudo a gente agrega. Quanto mais nós agregamos informações, é melhor. Beleza? Então, gente. Forte abraço. Até o próximo vídeo. E tchau. 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 Tchau.